Número regimental, e amparado no artigo 35 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos para reunião de instalação da Comissão de Educação e eleição do presidente e do vice-presidente, conforme edital publicado no dia 11 de 3 de 2021. E estão presentes... Se eu cometer algum engano, por favor, me corrijam. Estão presentes o deputado Flávio Serafini, o deputado Pedro Ricardo, a deputada Marta Rocha, o deputado Valdeque Carneiro e o deputado Sérgio Fernandes. Tem mais alguém que não foi citado, por favor? Deputado Rubem Bontempo. Ah, o Rubem Bontempo. Entrou agora. Velho e querido amigo, muitos anos. Então, deputado Rubem Bontempo. E o Sérgio Fernandes também. Sérgio Fernandes já está aqui. Deputado Abrazani Félix também já entrou. A presidência informa... A presidência informa que são candidatos os deputados Flávio Serafini para presidente e Rubens Bontempo para vice-presidente. E dando início à eleição, o deputado Flávio Serafini como presidente, eu pergunto como vota o deputado Flávio Serafini. Ela comentar. Vote favorável. Está dando interferência. Como vota o deputado Rubem Bontempo? Vote favorável. Como vota o deputado... Rosane Félix está presente? Isso. Ah, então está. Deputado Rosane Félix. Vamos votar. Não respondeu. Está sem voz. Está sem voz? Favorável, senhor presidente. Favorável. Como vota a deputada Marta Rocha. Presidente, eu voto favorável, mas queria me permitir a dizer da minha alegria de estar nessa comissão. Eu era uma ouvinte assídua das audiências da Comissão de Educação. E é muito bom estar aqui com o presidente Flávio Serafini. E é muito bom também poder ter de volta o nosso querido companheiro Rubem Bontempo, que eu não tenho a menor dúvida, vai contribuir muito para o engrandecimento dessa comissão. Então, parabéns à Flávio, parabéns à Rubem. Obrigada pela oportunidade, que eu estou muito feliz. Obrigada. Obrigado, deputado. O deputado Noel de Carvalho vota favorável. Como vota o deputado Valdex Carleira? Presidente, deputado Noel de Carvalho, eu quero cumprimentar todos e todas aqui, cumprimentar a vossa excelência que preside esta sessão. E queria também, antes de declarar o meu voto, dizer que é com muita convicção, muita alegria até e muito entusiasmo que eu vejo a formação desta nova chapa para presidir a Comissão de Educação com a recondução do Flávio, que é meu amigo, meu companheiro. Nós temos trabalhado juntos em várias lutas. A comissão que eu presido, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, da qual o Flávio também faz parte, tem com a Comissão de Educação uma parteria muito simbiótica, em muitas agendas e em muitas pautas. E agora eu acho que o Flávio vai ter o privilégio que eu passei a ter. Nós vamos dividir o mesmo privilégio que é ter o Rubens Bontempo como vice-presidente. Ele é vice da Comissão de Ciência e Tecnologia e agora na Comissão de Educação. Então, eu queria dizer a minha alegria de sufragar essa chapa, tanto pelo trabalho que o Flávio fez nos dois primeiros anos da legislatura com o presidente da comissão, e eu acompanhei muito de perto, tanto pelo aporte de qualidade, de experiência, de reflexão, que traz o Rubens Bontempo na vice-presidência. Portanto, quero dizer sim, meu voto é favorável. E vou pedir licença, porque eu tenho uma outra agenda, mas acompanho, inclusive, as decisões que a comissão tomar em relação à definição do dia da semana. Eu só lembrei ao Flávio, Noel, que como tradicionalmente a Comissão de Educação se reúne na Assembleia às quartas-feiras, eu lembrei que a gente teria que tomar um cuidado, caso esse seja o dia, porque a CCJ decidiu se reunir às quartas-feiras a partir das 11 horas. Só para deixar essa informação aqui, mas o voto é favorável. Desculpe, deputado Náudio Carvalho, que esteja aqui. É um prazer ser presidido por vossa excelência nesta sessão. Obrigado, mestre. E como é que vota o deputado Sérgio Fernandes? Meu voto é favorável e deixando aqui registrado o excelente trabalho do presidente Flávio Serafini nos últimos dois anos à frente da Comissão de Educação, onde a gente pôde debater de forma muito transparente e muito firme todos os temas referentes à educação do nosso Estado, e deixando aqui registrado a alegria de ter o nobre deputado e amigo Rubens Bontempo como vice-presidente da Comissão de Educação e fazendo aqui quase que uma confissão do orgulho que tenho de, em 2004, ter sido nomeado pelo então e atual também prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, no meu primeiro cargo público e cargo em comissão de assessor jurídico do gabinete do prefeito Rubens Bontempo. Então, aprendi muito e tenho certeza que aqui nessa comissão eu vou continuar aprendendo com todos os membros, o deputado e prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo. Tudo bem. Eu queria, então, antes de passar a palavra para o presidente, o deputado Flávio Serafini e o vice-presidente Rubens Bontempo, eu apenas fazer um comentário e dizer o seguinte, vocês estão assumindo uma responsabilidade muito grande. Eu conheço bem esse assunto porque, em certa época, o Rio de Janeiro tirou nota zero em educação e o último lugar no ranking nacional e tal, uma passeata de 80 mil professores na Avenida Rio Franco, empurrando um dinosauro com mais de 150 metros com a cara do Brizola e no corpo do dinosauro escrito Brizosal. E eu fiquei preocupadíssimo, disse, coitado Brizola, ele que gosta tanto de educação e tal, e a capitão, aquele que toca o país, tirando nota zero, e o último lugar no ranking nacional e tal. Dali a dez minutos, o telefone toca e o Brizola me convidando para ser secretário das aulas de educação. Eu disse, mas governador e tal, conversei com ele, a gravidade do problema, mas, afinal, topei aceitar esse desafio e assumi a secretaria e, graças a Deus, e a ajuda de todos os professores e diretores de escola e funcionários das escolas do Estado, em doze meses, a gente tirou o Rio de nota zero para nota dez, e de último lugar do ranking nacional para primeiro lugar no ranking nacional. E a única coisa que soube fazer foi ouvir as pessoas que conhecem esse assunto. Então, o meu conselho para vocês dois, que estão assumindo essa responsabilidade tão grande, é que vocês tenham permanentemente a humildade e a sensibilidade para ouvir as pessoas profissionais da área de educação, porque isso, com certeza, vai ser a mais importante ferramenta para que vocês tenham o sucesso na construção de uma educação melhor para o nosso Estado do Rio de Janeiro. E parabéns por vocês terem sido eleitos. Vocês merecem. Um abraço. Obrigado, deputado Neal de Carvalho. Eu, antes de dar continuidade aqui à eleição, agora do nosso candidato a vice-presidente, eu quero agradecer a todas e todos a confiança depositada em mim para que possa continuar conduzindo essa comissão. Dizer que fiquei muito feliz com essa nova composição, com a vinda efetiva da deputada Marta Rocha, que sempre atuou, que sempre esteve presente, com a continuidade do Valdeck, do Sérgio, da Rosane, com a chegada do Pedro Ricardo e com a chegada desses nossos bicanos aí, o Rubens Bontempo, o Noel de Carvalho, que não tenho dúvida que vai nos agregar muito. Eu gosto de ouvir, gosto de falar, mas gosto de ouvir também, principalmente quem tem mais experiência, quem tem uma trajetória de construção. e estou muito feliz com essa nova composição da comissão, que eu acho que vai agregar muito. Além de algumas pessoas que hoje ainda não conseguiram estar aqui com a gente, como a deputada Zeydan, que também é uma deputada muito atuante também no campo da educação, e outros deputados que não puderam estar aqui com a gente agora nessa primeira reunião. Então, eu agradeço muito a confiança e agradeço a disposição de vocês. a gente está construindo junto essa comissão de educação para trabalhar pelo fortalecimento da escola pública no Rio de Janeiro. Então, vamos dar prosseguimento aqui para eleger agora o nosso candidato a vice-presidente, o deputado Rubens Bontempo. Como vota o deputado Rubens Bontempo? Bem, em primeiro lugar, queridíssimo presidente, e vai ser uma honra também estar trabalhando contigo, Flávio, para discutir essa pauta que é tão importante para todos nós. Queria agradecer a lembrança do meu nome para poder ajudar na discussão desse processo. e eu voto favorável, porque é mais um desafio e desafio. A gente tem que aceitar, sabendo que a gente pode conversar muito sobre esse tema, aprofundar essa discussão, porque, afinal de contas, a gente passa por uma crise de educação há muitos anos, no estado do Rio de Janeiro, e a gente precisa construir uma nova identidade do ponto de vista da educação, do ponto de vista programático, e a Assembleia Legislativa tem que contribuir com esse debate. Obrigado. Como vota a deputada Marta Rocha? Voto favorável, pelos motivos já expostos aqui, e muita alegria de ter V. Exª na presidência e o deputado Rubens Bontempo na vice. Obrigado, deputada. Como vota a deputada, Pedro Ricardo? O voto favorável, também é uma satisfação grande fazer parte da comissão com todos vocês aí. Bem-vindo. Como vota a deputada, Rosane Félix. Acho que agora foi. Voto favorável, senhor presidente. Favorável. Obrigado, deputada Rosane Félix. Como vota a deputada, Noel de Carvalho? Meu voto é favorável, apesar de conhecer o deputado Rubens Bontempo há pouco tempo, apenas uns 30 anos ou 40, não me lembro agora, mas eu tenho muita admiração por ele. Então, meu voto é favorável, de forma emocionada. Obrigado. Como vota o deputado Valdeque Carneiro? Deputado Flávio Serafini, pelas razões que eu já declinei quando do primeiro voto, é claro que eu sou favorável, acrescentando, inclusive, um elemento, o Rubens, assim como Noel em Resende, Rubens tem um portfólio muito positivo de ações de seus governos em Petrópolis, na área de educação. Então, ele traz também esse acúmulo de um prefeito que fez investimentos importantes, tomou iniciativas importantes, deixou legados importantes em Petrópolis, na área de educação. Então, o meu voto é amplamente favorável. E parabéns, Flávio, você vai contar com o vice-presidente de alto nível, felizmente, como eu, na provisão de ciência e tecnologia. Obrigado, deputado Valdeque. E agora aqui também conosco, deputado Sérgio Fernandes. Como é que o voto? Voto favorável pelos motivos e alegria, orgulho, consideração e admiração. Obrigado, deputado Sérgio Fernandes. Então, eu passo a palavra agora ao nosso vice-presidente Rubem Bontempo e, na sequência, aos demais deputados que queiram fazer uso da palavra. Bem, eu acredito, Flávio, que nesse exato momento, a Assembleia Legislativa vai ter uma certa facilidade de interagir com o governo do Estado, porque nós temos à frente da Secretaria de Educação o Conte Bittencourt, que é um parlamentar, um companheiro nosso, uma pessoa que compreende exatamente a educação e tudo aquilo que a gente propor, tudo aquilo que ele também falar, dos gargalos que ele encontra no seu dia a dia. A gente também vai poder dividir os seus dramas no seu dia a dia, o seu cotidiano. E isso eu acho que vai ser muito favorável para a gente. Agora, eu preciso depois, Flávio, pegar com você, com os demais membros que estavam fazendo parte da comissão, tudo o que vocês já desenvolveram para que eu possa estar entrando e compreendendo em que estágio de discussão que vocês se encontram, para a gente poder contribuir de fato. Eu acho que isso é o mais importante. Eu tenho certeza que todos os outros membros têm muita qualidade. O Noel, que eu também conheço há pouco tempo, ele carrega toda uma experiência de gestão, não só a nível municipal, mas também a nível estadual. E eu tenho certeza que o Noel, com esse bom senso, que é uma marca dele tradicional, ele vai poder contribuir muito para esse debate. A Marta também, o Serginho, que eu conheço lá de Petrópolis, que a gente já trabalhou juntos também. Enfim, todos os membros eu acho que têm muita contribuída. Agora, eu não sei, e já fica aqui uma questão que eu acho que é importante para a gente iniciar esse debate, não sei até que ponto vocês já debateram essa questão na legislatura anterior, a questão da municipalização dos CEPs. Porque, afinal de contas, devido ao novo formato da educação nacional, a questão do ensino fundamental passou a ser tratada pelos municípios. E aí, os CEPs acabaram perdendo muita identidade nesse processo. Tem CEP aí que já se transformou em tudo que você já possa imaginar. E a gente poder resgatar a memória dos CEPs. E as próximas municipalizações, a gente aceitar que elas sejam feitas, que sejam repassadas pelos municípios, dentro da área da educação, e com os CEPs, e com os CEPs, né, Flávio? Sobretudo, em boas condições. Porque, muitas das vezes, os governos anteriores, a nível estadual, não estou dizendo que seja o atual governo, municipou os CEPs, né? E essa municipalização, na verdade, entregou um elefante branco para os municípios. E os municípios não tiveram recurso para poder fazer as reformas e adaptações necessárias para que o CEP pudesse realmente, né, uma referência dentro das suas comunidades. Então, fica aqui essa questão, que é uma questão que eu acho que a gente precisa discutir bastante. Obrigado, mais uma vez, a todos. Obrigado, deputado Rubens Bontempo. Sem dúvida, uma das grandes questões que a gente tem a enfrentar é esse legado do maior projeto de educação que o Estado do Rio de Janeiro já teve, que foram os CEPs. Então, já está aqui como uma pauta para a gente enfrentar nesse momento de crise na educação, agravado pela pandemia, fazer o balanço desse projeto à luz de pensar, inclusive, novas iniciativas de fortalecimento da educação vai ser muito importante. Mais algum deputado que quer fazer uso da palavra? Deputada Marta Arvaz. Presidente, eu penso que talvez fosse oportuno e posso depois fazê-lo por escrito, algum momento, fosse uma audiência pública ou fosse uma reunião, para que a gente pudesse ouvir da Secretaria de Educação a quantas andas a questão do retorno às aulas. Ou seja, se essa decisão, eu quero, antes de mais nada, acrescentar aqui a fala do deputado Rubens Bontempo, eu acho que nós não poderíamos ter um secretário melhor do que o deputado Conte Bittencourt, mas eu particularmente tenho muitas preocupações no tocante à retomada das aulas, de forma segura, porque essa demanda acaba chegando na Comissão de Saúde por parte dos profissionais da área da educação. Então, talvez, não sei se seria uma audiência pública, acho que isso vale uma análise aí de vossa excelência, se entender pela audiência, eu posso fazer o requerimento, mas acho que vale uma análise de vossa excelência, às vezes uma reunião com o secretário pode, mas que a gente pudesse entender um pouco, acredito que a secretaria já tenha alguma análise, ontem eu subia no elevador com uma pessoa que não é do meu gabinete, que falou que as aulas da escola da sua filha foram suspensas, porque a professora estava com Covid. Então, para a gente tentar entender como está se dando e qual a análise que está sendo feita no que se refere à retomada das aulas de forma presencial, ou se de forma remota, saber se todas aquelas questões de banco de dados, de pacote de dados, de todo o apoio que os nossos alunos precisam estão sendo oferecidos. Era essa a minha rápida ponderação. Ótimo, deputado Marta Rocha. Na segunda-feira, eu conversei com o deputado Conti Bittencourt pessoalmente, esse foi o tema principal da nossa conversa, que nós já pré-agendamos duas datas possíveis de realização de uma audiência pública. Quinta-feira da semana que vem ou quarta-feira da outra semana. Me parece que talvez fosse adequado a gente fazer uma reunião uma semana que vem para aprovar, não só essa audiência, como outras, e a partir de então a gente já pensar um calendário não só de audiências públicas, mas também de outras ações da Comissão de Educação. a gente esse ano teve uma demora um pouco maior na composição da Comissão de Educação do que em relação ao início da gestão anterior. Por isso, a gente está já um pouco apertado, por isso até eu me antecipei pedindo já essas agendas ao secretário. Então, acho que é muito pertinente a proposta de Vossa Excelência e com certeza vamos pautar na nossa próxima reunião para aprovar. A princípio, as nossas reuniões ordinárias serão sempre as quartas-feiras e as audiências públicas a gente vai ter que ver, verificar, porque agora a Comissão de Constituição e Justiça agendou as suas reuniões ordinárias para quarta-feira às 11. Como nós somos uma comissão que realiza muitas audiências, não me parece adequado ficar concorrendo com a CCJ por vários aspectos, desde transmissão da TV Alerja até mesmo prejuízo na participação de seus membros cujos projetos todos tramitam também pela CCJ. Então, eu vou pedir para a Secretaria da Comissão fazer uma consulta à Secretaria das Comissões se é possível a gente passar o dia das nossas audiências e talvez até das nossas reuniões ordinárias para as quintas-feiras. Mas, a princípio, a gente mantém as nossas reuniões ordinárias às quartas-feiras. Vamos, né? Então, eu queria sugerir que fosse às 9h30 e não às 10h, para a gente ficar um pouquinho mais distante da reunião da CCJ. E aí, a gente, para a próxima reunião, já reavalia se mantém esse horário ou se a gente desloca de forma definitiva para quinta-feira. Pode ser? Pode. Eu concordo. Eu concordo. Presidente, eu faço o requerimento da audiência ou o senhor encaminha pelo seu gabinete? O que o senhor prefere? A gente encaminha. Vamos sugerir essa audiência e já mais duas ou três para a gente ter um calendário de essa, sem dúvida nenhuma. E a primeira é que já está pré-acertada com o ex-deputado secretário Conte Bittencourt. Mais alguém deseja? Desculpa, desculpa. E eu só vou fazer mais uma ponderação. Acho que poderíamos, se vossa excelência entender pertinente, fazer até uma audiência conjunta entre a Comissão de Educação e a Comissão de Saúde, se não houver nenhum empecilho. Acho positivo. Acho bom. deputado Flávio Serafine. Vamos lá. Deputado Valdeck e depois deputado Rubens Monteno. Eu só queria, assim, nós já conversamos sobre isso, mas eu falo aqui durante a reunião da comissão que é importante incluir entre as primeiras audiências da Comissão de Educação esse ano uma audiência combinada em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia sobre a Faietec, sobre o ano letivo de 2020, o ano letivo de 2021 e outras questões relevantes da Faietec. Então, nós vamos à Comissão de Ciência e Tecnologia na próxima terça-feira vai se reunir também para aprovar o calendário inicial de audiências e a gente vai incluir essa audiência com data em aberto para a gente combinar em conjunto a melhor data para fazermos ainda na segunda quinzena de março ou na primeira quinzena de abril. Ótimo. Combinado, deputado. Deputado Rubens Monteno. Presidente, um minuto, por favor. Pode ser? Pode. Pode ser? Eu queria dizer que eu concordo muito com a sugestão da deputada Marta Rocha e muito com a sugestão do deputado Baltec. e também passar aqui a minha ideia de que a gente, a Comissão de Educação da Assembleia, está vivendo um momento muito feliz porque o secretário de Educação atual do Estado é um ser humano muito especial, tem muita sensibilidade e eu acho que essa conversa conjunta pode construir uma solução especialíssima para o futuro dessas crianças e dos profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro. Ótimo, deputado. Deputado Rubens. Bem, presidente, eu queria só colocar aqui, eu pedi a palavra exatamente para pedir, para me colocar à disposição da Comissão de Educação, porque, pelo fato de eu ser médico, e ter implantado os protocolos para o atendimento dos pacientes com Covid ou supostamente com Covid nos hospitais da Unimed, eu me coloco à disposição durante esse período de pandemia de poder estar ao seu lado na discussão junto à Secretaria de Estado. Mas, a querida companheira Marta Rocha muito bem lembrou da possibilidade de fazer também as audiências em conjunto com a Comissão de Saúde. e eu tenho certeza que a gente vai se somando e apresentando também sugestões que sejam dentro daquilo que seja execuível, para a gente poder estar trabalhando, ainda mais num momento como esse, estamos aí vivendo o auge da pandemia e, num momento como esse, todo mundo precisa refazer seus conceitos e as suas opiniões em relação ao mês de dezembro, que muita gente achava que seria possível começar o ano letivo e não é. Então, eu me coloco aí à disposição para a gente poder ampliar essa discussão. Ótimo, deputado. Rubens, com certeza, acho que esse é o nosso atual desafio da educação na atualidade, enfrentar essa questão da educação no tempo de pandemia. Daí a importância de fazermos essa primeira audiência conjunta com a Comissão de Saúde. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, a gente vai agendar uma reunião para a semana que vem. Ah, o deputado Wellington, José. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Eu tive um pequeno problema, por isso que eu demorei a entrar, mas muito feliz em participar da Comissão de Educação. Essa que é uma pauta muito importante e muito importante fazer parte dessa comissão. Então, pode contar comigo, presidente, está sempre à disposição. Obrigado, deputado. Bem-vindo. Então, a gente vai fazer a reunião na quarta-feira da semana que vem, já com duas propostas de audiência pública, uma conjunto com a Comissão de Saúde sobre Educação em Tempo de Pandemia, uma em conjunta com a Comissão de Ciência e Tecnologia sobre a Faietec. Eu, na verdade, vou propor um calendário com outras audiências que a gente faz todo início de ano sobre as universidades, sobre CCERG, sobre temas específicos da educação e os deputados que queiram fazer novas sugestões, encaminham um ofício para a gente que a gente já inclui na pauta dessa reunião de quarta-feira para deliberar e já organizar o calendário desse primeiro bimestre com audiências públicas, reuniões e outras ações da Comissão de Educação. Está bem? Então, mais uma vez, bem-vindas, bem-vindos. Estou muito feliz com a composição dessa comissão. Vamos trabalhar muito em conjunto para fortalecer a escola pública do Rio de Janeiro e considero encerrada a nossa primeira reunião ordinária da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no ano 2021. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde.